Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. E ódio, Clóvis fingia, ele fingia que gostava de Silvio, ele fingia que Silvio era seu grande amigo, mas no fundo, bem lá no fundo, ele odiava. Ele sentia inveja, ele sentia ciúmes, ele odiava, ele realmente odiava Silvio, Silvio sempre ganhou tudo, 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 Silvio sempre foi superior a ele. Na escola, amigos de escola, amigos de infância, já na infância, Silvio jogava melhor futebol do que ele. Silvio era titular do time da escola, ele não passava de terceiro reserva, era reserva do reserva. Silvio, Silvio dava uma de protetor dele. Clóvis apanhava de todo moleque, Clóvis apanhava de todo moleque. Silvio era batedor, batia e defendia Clóvis. Nos bailes, Clóvis não conseguia ganhar garota nenhuma. Silvio, que era mais bonito, que dançava melhor, que falava melhor, conquistava dezenas de meninas. E Silvio até arrumava a garota pra Clóvis. Clóvis, meu amigo aqui tá sozinho, você não quer ficar com ele? Clóvis, Silvio gostava dele, mas ele odiava, odiava o sucesso do amigo. O amigo que era inteligente, ele era burro. Não era burro, mas não compreendia as lições, ele não entendia direito, eu não sou burro. Era meio, sim, era meio. Silvio, pelo contrário, não estudava e sabia de tudo. Bastava o professor falar. Silvio já entendia. Clóvis, você entendeu, Silvio? Entendi. E explicava para Clóvis. Com o passar do tempo, o período escolar terminou. Eles começaram a trabalhar. Silvio, encontrou um ótimo emprego. Um belo emprego. Clóvis, um empreguinho, daqueles empreguinhos michurucas. Ganhando tostãozinho. Silvio, continuou a estudar. Trabalhava e estudava e se formou. Se formou o advogado. Clóvis, Clóvis não se formou em nada. Clóvis, trabalhado e ganhava salariozinho. Com o passar do tempo, Silvio montou um escritório e convidou o Clóvis para trabalhar com ele uma esmola. Não era esmola. Silvio gostava de Clóvis. Clóvis, não sabia que Clóvis tinha tantos ciúmes, tanta inveja dele. Tanta inveja. Silvio era um vencedor. Clóvis era um perdedor. Era um perdedor. Clóvis foi trabalhar com Silvio. Fazia de tudo no escritório. Leva isso daquele escritório. Faz aquilo. Vai pagar essa conta. Paga pra mim. Vai no banco. Leva um recado em casa. Faz o seguinte. Tô em gasolina no meu automóvel. Ele era um menino. Um menino de recados. Mas ganhava bem. Silvio. Silvio gostava de Clóvis. Silvio gostava de Clóvis. Ele nunca percebeu que Clóvis o odiava. Odiava o seu sucesso. Odiava as suas vitórias. Odiava a sua felicidade. Silvio era feliz. Era feliz bem casado. Uma esposa que ele gostava. Uma casa muito bonita. A casa na qual Silvio morava. Enquanto isso, Clóvis nunca casou. Nunca casou. Todos os namoros de Clóvis terminaram em chifre. Todos os namoros de Clóvis terminaram em traição. Não sei o que acontece comigo. Toda mulher me trai. Não sei o que acontece comigo. Toda mulher me trai. Ele era chato. Ele era chato. Silvio, pelo contrário. Silvio era autossuficiente. Era uma pessoa que acreditava em si. Era uma pessoa que ia para frente. Que lutava. Que tinha seus ideais. Clóvis. Clóvis. Ele passava a vida. Ele passava a vida reclamando. Ai, essa chuva que não passa. Ai, esse sol que está queimando. Ai, essas nuvens que estão retornando o tempo nublado. Ai, o inverno está chegando. O verão. Só reclamava. Só reclamava, reclamava, reclamava. E o ódio que ele sentia. Clóvis. Ele nem quis acreditar. Clóvis. O perdedor. Ele nem quis acreditar. Nossa. Aquilo era demais para ele. Aquilo era demais para ele. Um dia, o amigo vencedor, o doutor Silvio, mandou o Clóvis, o coitadinho, o derrotado. Mandou ele levar uns documentos na casa dele. Quem o recebeu foi a mulher do Silvio. E recebeu, recebeu Clóvis de camisola transparente. Começou a olhar para o Clóvis com aquele olhar de peixe morto. De carneiro mal assado. De porco destemperado. Começou a olhar com aquele olhar de peixe morto para ele. Clóvis entendeu. A mulher do Silvio dando bola para ele. Sentou, deu uma cruzada de pedra que apareceu tudo, que não escondeu nada. Naquele dia, naquele dia, ele fez amor com a mulher do amigo. A linda mulher do amigo. Nossa, o amigo que era tudo, tudo, tudo de bom. A mulher, a mulher saiu com ele. A vingança. A vingança. O perdedor se tornava vencedor. Ele se sentiu assim. Quando ele deitou com a mulher, parecia que ele não estava fazendo amor com a mulher. Parecia que ele estava com o amigo. Ele estava se vingando do sucesso do amigo. A partir de então, ele se torna amante toda vez. Toda vez que Silvio o mandava, que mandava Clóvis levar alguma coisa na casa dele. Vinha com a mulher do Silvio. Ha, 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 ha. Agora, estava se sentindo vingado. Outro tinha sucesso, mas era corno. Outro tinha sucesso, mas ele que saia com a mulher dele. Mas e daí? E daí? Ninguém sabia. Todo mundo continuava pensando que Silvio era o vencedor e ele era o perdedor. Todo mundo continuava pensando, ah, o Clóvis vive às custas do Silvio. O Silvio é bonzinho. Ajuda o Clóvis. Por dentro, ele sabia que estava vingado. Dormia com a mulher do amigo. Era uma vingança. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. O que que adiantava? Todo mundo precisava saber. Principalmente o Silvio precisava saber que não era tão bom. Que não era o vencedor. E ele, puxa vida, era bom. Mas seria melhor se o Silvio soubesse. Seria melhor se o Silvio descobrisse. Seria a sua vingança. A vingança de tantos anos perdidos. E tantas derrotas na vida. E ele sairia por cima. Mas ninguém nunca iria desconfiar. Ninguém nunca iria desconfiar. Foi por isso. Que ele, ele se sentindo agora, o rei dos reis. Ele, o amigo, o amigo, que era o vencedor. O doutor, o doutor, dono do escritório. O patrão dele. Ele dormia com a mulher dele. Mas e daí? E daí? Silvio não sabia. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. E um dia chegou para Silvio. E no auge da vingança. Que vingança? Silvio sempre foi amigo dele. Silvio nunca esnobou. Ele chegou. Silvio, você pensa que você é o bom, né? Você pensa que você é o bom. Você é meu patrão. Você é meu protetor. Desde pequeno, você batia nos meninos que me batiam. Você jogava bola no time titular e eu era reserva. Você casava com as mulheres mais bonitas. Casou com a mulher mais bonita. Dançava com as mulheres mais bonitas. Amorava com as mulheres mais bonitas. E desfilou a sua ladainha. Silvio não estava entendendo. Fala o que você quer falar. Por que tanto veneno? Por que tanta bronca? Puxa vida, eu só te ajudei na vida. Me ajudou. Me ajudou como se eu fosse um mendigo. Eu durmo com a tua mulher, tá? Eu durmo com a tua mulher. Ele contou. Silvio não acreditou. Você dorme com a minha mulher. Durmo. Quando você me manda lá, eu saio com ela. Eu saio com ela. O auge da raiva. Na surpresa. Silvio, que tinha porte de arma. Abre a gaveta do escritório. Tira o revólver de dar só um tiro. E acerta o peito de Clóvis. Clóvis que caiu. Nem foi socorrido. A pontaria de Silvio era perfeita. Clóvis morreu ali. Quando Silvio contou a história, quase ninguém acreditou. Mas depois, a mulher confirmou. Depois a mulher confirmou a vingança. Ele dormia com a mulher do amigo. Mas o amigo precisava saber. Precisava ter ciúmes dele. Como ele tinha ciúmes do amigo. Ele mesmo contou. E novamente perdeu. Só que desta vez, perdeu a vida. Na Record, você ouve Gil Gomes. O maior contador de histórias do rádio brasileiro.